Olá, Cassiano Vittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Vittencourt, pelo visão de estrategista para a última do dia, a lojas Renner, operação de valer de moda, algumas expansões para casa e operação financeira. Essa última que está dando um pouco de surra neles, mas nada que seja um problema. O ecossistema da operação na tela, para dar um pouco mais de cor, só para vocês terem uma noção ali, kamikato e por aí vai, está na tela, para quem quiser dar uma pausa, dar uma olhada, algumas marcas conhecidas. 100 grandes novidades, além da entrada no portfólio, a operação está precificada com completo descasamento da realidade, como explicado na análise do segundo trimestre de 2022, que está aqui embaixo na descrição do vídeo. Aqui apenas o acompanhamento da tese, dada a evolução módica do preço desde a última análise, como a gente consegue ver na tela, a gente tem a manutenção do ativo estupidamente descontado, o que justamente faz com que vingue a mesma ideia de adição positiva no portfólio. Passando diretamente ao do Diligence, que mostra um trimestre mais pressionado que o anterior, mas que, novamente, não justifica nem de perto a precificação, a gente vê uma receita líquida de varejo superando com menos folga o pré-pandemia, 35,4% acima, positivo ainda assim, parte pelo clima, que foi um pouco mais frio, a continuidade no crescimento de dias passados está frio até agora, novembro, caramba, o que está acontecendo, a margem, a continuidade do crescimento das vendas digitais na tela, está com aumento quarter-on-quarter versus o período anterior na participação no total, tinha tido uma queda mais agressiva no trimestre anterior, a margem bruta próxima do pré-pandemia novamente, denotando justamente a capacidade da operação de repasse do preço de custo em funcionário durante o período, SG&A e gastos com vendas gerais e administrativas com proporção da receita líquida com piora, como dito, o período mais pressionado, não preocupa, mas justamente é o que torna esse período um pouquinho mais, esse trimestre especial com resultado um pouquinho pior, o EBITDA ainda não nos níveis de margem pré-pandemia, basicamente estável nesse período, verso nesse período do ano passado, o lucro líquido forte e com margem líquida muito positiva, em grande parte nesse caso explicado pelo mix tributário, a abertura está na tela para quem quiser ver mais a fundo, eu não vejo como necessário, mas vale assim olhar para o lucro líquido sem tanta empolgação com aquele aumento, se não me engano, de 50%. E sim, eles estão apanhando novamente na inadimplência na operação financeira, a gente vê a continuidade do controle na pressão pelo under 60, tudo que está abaixo de 60 dias, e agora com a carteira estabilizada para parar a sangria, dado que deve ter dado um sustinho ali, acreditam eles que o over 90, o que venceu há mais de 90 dias está no topo, está batendo no topo, eu acho que é bom como aprendizado, a operação financeira não é brinquedo e é melhor ver esse tipo de coisa no início das operações, do que uma vez que você já está com uma baita operação financeira gigantesca, o negócio começar a dar problema, porque daí pode afetar agressivamente o restante da operação, acho que aqui não é o caso, eles logo reduziram ali o crescimento da carteira de crédito, não vejo como problema, acho que é mais um aprendizado mesmo. Mas nada que justifique, digo, nada que justifique nem de perto, a discrepância no preço, mais um fator que, sim, pressionado curto prazo, mas nada que estruturalmente vai afetar a operação, jogando aquele preço para próximo de nível do auge da pandemia. Especialmente considerando que a operação é fortemente caixa líquido, como a gente pode ver na tela, próximo a um bilhão ali. Um pouco mais de info sobre o Omnicanal, o ecossistema das marcas, para dar um pouquinho mais de cor, e isso dito a minha posição aqui na tela, super tranquilo com a operação, assim que fechou aquela análise no domingo, se não me engano, segunda-feira eu já comprei, já botei para o portfólio, a operação é muito alinhada, mas o ponto gritante aqui não é propriamente o operacional financeiro, é simplesmente o preço que não faz qualquer sentido no que tange, a comparabilidade ali com a operação, que roda muito bem, a operação roda super positiva, não faz sentido, a precificação está casada com o momento onde dava tudo quanto a loja fechada, como explicado justamente no segundo trimestre de 2022. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, arroba vestir com cinco, só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas estou sempre latindo dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa, opera com o menor detalhe, e até amanhã com mais análise e movimentos da semana. Valeu galera, beijão!